Vamos lá pessoal, agora é hora de testar a capacidade real dessa bateria da Kimbo de 25,6 volts, 100 amperes, 2560 watts hora. Vamos fazer o seguinte teste, a gente já carregou ela por completo, está aqui 29.2 volts, não tem mais corrente nenhuma sendo enviada, ela já absorveu 100% da corrente, a gente vai desligar aqui o conector da fonte, do barramento, e eu tive que fazer esse barramento aqui para poder fazer esse teste, porque o cabo vem grosso aqui da bateria e para fazer a conexão aqui com a toche, nosso medidor aí de corrente, de potência, a gente precisou fazer essa conexão no barramento. E esse aparelho ele é limitado a descarga de 180 watts hora, então aqui vai ficar mais ou menos o seguinte, uma corrente de 6 amperes, uma tensão que está começando aí de 27 volts, para ficar dentro dos 180 amperes de descarga desse aparelhinho. E a gente vai colocar agora e ver a capacidade real dessa super bateria da Kimbo. Vamos dar uma conferida aqui para ver se está tudo zerado, 0, 0, e vamos meter bronca aqui e ir acompanhando a descarga completa dessa super bateria da Kimbo, vamos até a tensão de corte, até 20 volts, ela trabalha de 20 a 29.2, que é o máximo das células, 3,65 por células, e a descarga completa, quando cada célula chega em 2,5 volts, ou seja, 8 células vezes 2,5 volts, 20 volts, a tensão de corte. Vamos agora iniciar nosso teste, descarregando aí a média de 160 watts, 26 volts, 27 volts por 6 amperes, e vamos aguardar e ver a capacidade real da Kimbo, 25.6 volts, 100 amperes. Vamos dar uma conferida pessoal, no status aqui do descarregamento da bateria Kimbo, de 25.6 volts, 100 amperes, vamos dar uma olhadinha como é que está aqui, aproximadamente 34 amperes hora, 1 terço, vamos conferir aqui também no aplicativo, é isso mesmo, descarregando a quase 160 watts hora, temos aí praticamente 1 terço de descarga já da bateria, então vamos aguardar para ver o resultado final e ver a capacidade real dessa bateria da Kimbo, Live PO4, Palfe Grid, já com BMS em Té. Mais uma atualização aqui pessoal, a gente ajustou aqui a corrente para 6.8 amperes de descarga, em 26 pontos alguma coisa, 26.7 em 28 volts, para ficar próximo aos 180 watts de descarga, que é a potência máxima de descarga desse aparelho. Então fica em 177 por enquanto, bem próximo à potência máxima, e aí acelera a descarga aqui do teste. Até agora, 42 amperes hora de descarga, vamos continuar, vamos para mais uma prévia, 11 horas e 26 minutos, 72 amperes hora de 100. Tensão da bateria, 25.9. Veja pessoal, uma observação que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, a bateria é de 100 amperes hora, tensão nominal 25.6, que é quando dá 3.2 volts cravado por célula. A gente já descarregou até o momento, 77 amperes hora, e a gente está com 25.79, ou seja, acima da tensão nominal. Vocês sabem que a gente pode utilizar em uma bateria dessa 80%, e estamos quase chegando aí nos 80% de utilização e ainda não chegamos na tensão nominal. Ou seja, quando essa bateria chegar aqui em 25.6, ela vai ter utilizado praticamente os 80% da bateria. Ou seja, a gente vai trabalhar treinando os 80% da capacidade da bateria e chegando na tensão nominal. Abaixo disso, a gente já está puxando aí mais de 80%. Diferente aí das de chumbo ácido, que mal a gente puxava 5, 10% da tensão e já despencava. A LivePail 4 é incrível. Mais um acompanhamento pessoal. Agora estamos com 87 amperes hora consumido, com 13 horas e atenção 25.49, 25.5. Um pouquinho abaixo da nominal, de 25.6. Lembrando que a gente já puxou 87% da capacidade da bateria. Com 80% eu recomendava, a gente já tinha aí mais de 80% e ainda estava na nominal. Agora com 87% ainda está 25.49. Vamos até capacidade máxima, ver se ela dá os 100 amperes hora, esgotando ela aí até o limite. Mais um acompanhamento aqui pessoal. Chegando aí os 98 amperes, tensão 24.9, 15 horas. Teste finalizado pessoal. Vamos ver agora o resultado final dessa bateria da Kimbo de 25.6 volts, 100 amperes hora. Será que dá mesmo os 2.560 watts hora? Vamos olhar agora a tela aqui, o resultado final. Conseguimos aí 2.605 watts hora. Ainda passou um pouquinho, passou ainda 40 watts hora. Mais ou menos aí os 100 amperes. Vamos ver aqui no aplicativo. Mas passamos, entregou um pouquinho mais do que o prometido. 100,06 amperes hora, totalizando 2.605.4 watts hora. Nesse momento do vídeo eu verifiquei aqui as baterias dessa aqui com estoque no Brasil, que estava aí mais ou menos 4.999 acabaram. Eu avisei que ia ser rápido. E ficaram as entregas Rio. Você compra, ela é mais barata. Está aí na promoção até dia 7. Se não acabar também, está aí na base de 4 e 400 e pouco. Confira aí o link na descrição. E elas vendem navio, podem demorar até 90 dias. Agora não pagam imposto nem nada. A Kimbo já é responsável por todas as taxas. Quando chega no Brasil, eles enviam o correio ou a transportadora também sem custo. O valor que pagar no link aí do AliExpress não adiciona mais nada. Então ainda tem algumas entregas Rio. A estoque no Brasil acabou. Agora só quando chegar mais e não tem previsão por enquanto. Só quando chegar esse novo lote aí das entregas Rio é que vai disponibilizar algumas unidades com estoque no Brasil. Mas tem ainda com estoque no Brasil algumas de 12 volts, de 200 amperes, metal box. Tem algumas opções aí. As células também. Vou deixar todas as opções aí que estão no Brasil. E entregou o que prometeu. Passou dos 100 amperes hora. Vamos conferir aqui o final no aplicativo. 100,08. E entregou 2.605 watts hora. A Kimbo promete e a Kimbo entrega. Bateria top. E táUNA e weer mismo que é isso Court. Olha. É muito legal. É isso.